Estamos iniciando a audiência pública destinada à discussão dos apontamentos realizados pela Comissão dos Servidores Públicos do Município do Fórum Municipal Paulinha 2024. Novos caminhos. Como sabem, este fórum tem como objetivo principal criar um mecanismo onde todos tenham o direito de participar almejando e planejando uma cidade cada vez melhor. O poder legislativo de onde surgem as iniciativas das entidades ou representações que conhecem a parte técnica. E vocês, população, que vivenciam e sentem de perto os problemas. Estão compondo a mesa diretiva dos trabalhos o Sr. Vereador Custódio Campos, Presidente da Comissão de Servidores Públicos do Município, Fábio Seconello, Miguel Samuel de Araújo, Nara Moretti, Nelson Barbosa, Zita Correio e o convidado Carlos Maldonato. Vereador. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer a presença de vocês, trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, servidores municipais. Agradecer aqui meus colegas da mesa aqui, a Rita, o Nelsinho, o Carlos Maldonato, que acolheu o nosso convite para vir aqui conversar um pouco conosco. A Nara, Miguel, Fábio, Gabriel, que está aqui nos ajudando aqui, o Tiago, minha assessoria. Companheiros de companheiras, essa é a audiência pública amplamente divulgada, pelo menos nos meios que a gente conseguiu, através do Facebook, redes sociais, WhatsApp, e com certeza nos locais de trabalho. Creio que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras tenham tido acesso a este evento de hoje. Para a gente é uma satisfação também que esteja chovendo hoje, uma chuva abençoada, e depois de longos meses sem chuva, então está caindo uma chuva que para a gente é algo bem-vindo também. Talvez isso tenha dificultado o deslocamento de algumas pessoas, mas nós vamos tocar aqui nossa atividade, com certeza, com toda a representatividade e legitimidade que este coletivo aqui tem. Agradecer aqui a presença do Davi, representando o gabinete do presidente, do vereador Santo Caprino, da Rebeca, representando aqui o gabinete do vereador Danilo, que é o ator da lei, que criou o Fórum Municipal Paulínia 2024, que propõe o debate sobre vários aspectos da administração municipal, definindo metas, levantando as demandas e definindo metas para os próximos anos. em 2024, como a lei foi feita em 2014, mas a ideia é que possamos traçar, através da perspectiva do Legislativo, possamos traçar metas que sejam execuíveis dentro da nossa área de atuação também. É lógico que o Legislativo tem uma função diferenciada do Executivo, mas, com certeza, podemos, em conjunto com o Executivo, com os trabalhadores e trabalhadoras de serviço público e a sociedade civil, atingir as metas que, com certeza, partem das demandas, partem de uma realidade que Paulínia tem todas as condições de oferecer aos trabalhadores e defender os direitos, buscar melhorias na área do serviço público para os trabalhadores. Para nós, é defender a excelência dos serviços públicos oferecidos à população paulinense. Para nós, nesta comissão, da Câmara de Vereadores, através do nosso presidente, do presidente do Fórum, da Nilo, todos os vereadores, esse é um desafio colocado para nós e para as próximas legislaturas, próximas administrações também. Então, e trabalhar com os servidores municipais, para a gente é um desafio muito grande, porque, a tempo que apresenta também algumas diferenciações em relação aos trabalhadores daqui da região, também encontra-se com muitas demandas, muitos passivos trabalhistas, muitas incongruências e que já foram levantadas e hoje, nesta noite, poderemos acrescentar algumas outras que os senhores e as senhoras que vieram aqui contribuirão com o debate. A proposta é que a gente faça essa abertura aqui, depois remeteremos para vocês, para que eu possa fazer uma intervenção de até dois minutos, com as sugestões, com acréscimos ou críticas aos pontos que queiram apresentar. E isso será, toda essa discussão, todo esse debate já travado e o que viermos a travar hoje, será formatado em documento que entregaremos aos outros vereadores através do trabalho já desenvolvido pela manifesto, que é a nossa consultoria, assessoria, e ao prefeito municipal, a este e aos prefeitos que vierem no futuro. Então, é esse debate que a gente se propõe e convida a todos e todas para que contribuam para que possamos fazer um rico, uma rica discussão, possa criar condições e melhorias para os trabalhadores e que a população e a sociedade paulinense possa ter proveito de todo esse trabalho desenvolvido por todos nós. Quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês e desejar aí um bom debate para todos nós. Boa noite, muito obrigado, um abraço. Senhores e senhores, esta audiência pública terá como dinâmica a seguinte situação. Faremos a leitura dos apontamentos, os senhores e senhoras poderão se manifestar, sugerindo inclusão, modificação ou mesmo exclusão. Cada um terá o tempo de dois minutos através do uso da palavra. É importante destacar que a presente audiência não tem caráter de debate, e sim de realização de enfrentamento dos pontos apontados pela comissão. É necessário que sejam respeitados dois minutos por questionamento em favor da democracia e da legalidade do ato. Peço para que essa comissão se apresente dois minutos cada membro para começar com o senhor Eduardo Fábio. Meu nome é Fábio Saconella, trabalho na Câmara há 20 anos, comecei no jardinheiro e hoje sou responsável pela área de informática. Eu sou Miguel Samuel, sou jornalista, tenho trabalhado no meio sindical e tenho observado, feito algumas observações da relação entre o servidor de gestão em qual eu estava com a contribuição. Sou Nara Moretti, sou professora na educação infantil na creche aqui no município de Paulínia há quase 10 anos, sempre trabalhei na creche. meu nome é Carlos Maldonado, acho que sou o único que não é daqui, sou servidor público federal, concorçado, com muito orgulho, há 33 anos, atualmente cedido como gerente de planejamento na cidade de Itupé, e fui secretário de recursos humanos em Campinas e de gestão em base a Paulínia. Boa noite, gente, sou o Nelson, Nelson Barbosa, sou funcionário público há 27 anos, já trabalhei em diversos departamentos aí da prefeitura e a gente está sempre vestindo a camisa de acordo com a necessidade do município. Hoje eu presto serviço na pedagogia civil e estamos aí juntos tentando alavancar uma condição melhor para a nossa categoria. Meu nome é Rita Corrível, boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu sou moradora de Paulínia há mais de 40 anos, fui funcionária da Shell Brasil durante 26 anos e funcionária pública também no cargo de comissão em duas gestões diferentes, na gestão do senhor Pavão e do senhor Edson Moura, ocupando o cargo de secretária da criança e do adolescente. Participei da primeira reunião do vereador custódia como ouvinte e aí ele me convidou para poder participar da sua conversão. Ok. Senhores, lembrando que a presente audiência é transmitida online através do site da Câmara dos Virealentes. Passarei a leitura dos apontamentos, peço aos senhores que anotem os questionamentos que ao final todos terão um momento oportuno para o tema. Eu só queria agradecer aqui também a presença do Edirnei Cabral que é presidente do sindicato dos servidores municipais aqui de Paulínia. O Walter Costa que esteve conosco na hora de hoje também. Eu quero agradecer a presença em um processo funcional para estar aqui para participar do Edirnei Cabral. E, falando depois ele vai se apresentar, mas o Carlos Maldonado é um convidado nosso da presidência aqui do grupo desse fórum. Ele tem uma vasta experiência no aspecto dos serviços públicos. foi secretário de RH trabalhou em várias prefeituras e vem trazer para nós aqui uma contribuição nesse aspecto das tendências aspecto dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Vai falar conosco depois durante 10 minutos. E tem as trabalhadoras professoras aqui da escola Lozano de Araújo. Obrigado. Passa a linha dentro dos apontamentos. Apontamento número 1. Criação de plano de cargos e carreiras para o Legislativo. Número 2. Adaptação dos prédios públicos para que seja acessibilidade funcional e eliminação das barreiras arquitetônicas. Equiparação dos cálculos trabalhistas dentro do funcionalismo público. número 4. Criação de mecanismos visando maior transparência e acesso aos documentos internos por parte do servidor público. Número 5. Informatização do controle de expediente nos serviços públicos. Número 6. Qualificação e ou requalificação constante dos servidores públicos para atualização dos serviços. Número 7. Aplicação das medidas legais para administradores que intimidem os servidores públicos com assédio moral, difundindo os mecanismos de denúncia que existem para que o funcionalismo exerça seus direitos e criação de campanha de ética no ambiente do trabalho. Número 7. Aplicações das medidas legais para os servidores que intimidem outros funcionários com assédio moral. Número 8. Criação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, SERESC, órgão ligado ao Ministério do Trabalho. Melhorias nas condições de trabalho do servidor público, desde a estrutura, ergometria e a capacitação individual do funcionalismo. 9.1. Criação de mecanismos para a melhor gestão pública das estruturas e os recursos humanos existentes dentro do funcionalismo público. 9.2. Criação de mecanismos para controle social independentemente, independente, firmado através de compromissos públicos para que os servidores possam desempenhar suas funções sem interferência pública. Desculpa. Interferência política. Criação do plano de cargos e carreiras para os servidores das administrações diretas e indiretas. Número 11. Correção dos valores e dos benefícios que são vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde. Número 12. campanha de conscientização por parte do poder público para que haja o fim do assédio moral aos funcionários públicos para que possam exercer a cidadania. Número 13. Readaptação dos servidores públicos para quem adquiriu incapacidade laboral e funcional para exercer a sua função. Número 14. reavaliação das funções que recebam a gratificação ou do prêmio de assiduidade que existem dentro do funcionarismo público. Número 15. Recuperação das distorções salariais das diferentes categorias ocorridas pela política de abono salarial. Número 16. priorizar a gestão de pessoas no serviço público. Número 17. Criar o setor de gerenciamento de conflitos ou vidoria para analisar as demandas existentes dentro do funcionarismo público com chefia aprovada em concurso. Número 18. Maior participação dos servidores dentro dos debates públicos entre gestores e funcionários visando a participação nas ações de sua respectiva secretaria. Número 19. Humanização e integração entre os servidores de carreira comissionados e terceirizados. Número 20. Extinguir os casos de desvio de função no funcionalismo público até 2024. Número 21. informatização das secretarias para melhor comunicação entre as pastas do executivo. Número 22. Melhoria nas condições de trabalho principalmente das cozinheiras educadores e professores de creche. Número 23. Atualização da lei complementar 18 de 2001 que trata do regime estatutário dos servidores públicos. Número 24. Atualização da lei complementar 17 de 2001 que trata do estatuto do funcionário. Número 25. Extensão do adicional de escolaridade para todas as categorias do funcionalismo público. montamento número 26. Estabelecer a sexta parte para os servidores públicos. 27. Recadastramento e acompanhamento do servidor público para atualização dos dados do executivo EPAOLEPREV para evolução funcional. Criação de mecanismos para avaliação de desempenho do servidor público. Esses foram os apontamentos criados pela presente comissão. Concedo a palavra ao Carlos Fernando Maldonado para que faça uma breve apresentação e aí passamos a análise dos senhores e senhores. Eu vou pôr tempo aqui para me controlar porque eu costumo falar um bocado. Assim, eu mesmo me controlo. Bom, gente, boa noite. Eu já me apresentei, então vamos tentar usar os dez minutos da melhor maneira possível. Primeiro, eu queria saudar essa ideia do fórum e tentar discutir os dez anos, tentar fazer uma coisa de natureza mais estratégica para pensar a solução. E, às vezes, a gente que não fica em Paulinho, a gente tem a sensação de que aqui os problemas são menores e a arrecadação é maior, mas eu estou vendo que eles são bem parecidos com o que eu tenho visto por aí. Eu queria pautar em duas coisas. Primeiro, contar para vocês rapidamente duas experiências de construção ou de reconstrução da legislação da gestão do pessoal, pois, se vocês quiserem, a gente conversa sobre esse negócio de gestão de pessoas ou de pessoal, que é um negócio esquisito demais, mas a primeira, eu acho que, passando um pouco pela característica daqui, a minha sensação, ainda não li a lei complementar dezoito, a dezessete, eu passei os olhos pela dezoito, mas a minha sensação é que se vive aqui uma situação parecida estruturalmente com o que a gente encontrou em base em 2005, que já era um regime estatutário, tinha um estatuto antigo, meio carcomido e autoritário, e uma estrutura de organização de cargos e salários que era uma desestrutura, né, você tinha uma quebra grande de hierarquia e pessoas com mais responsabilidade ganhando menos do que aqueles com menos responsabilidade, isso gera, acaba gerando conflito na relação de trabalho e, na prática, a gente acaba fazendo mal o nosso trabalho como servidores. Então, dando uma olhada nisso, eu acho que vale a pena falar um pouco, a gente construiu na época, coube a administração preparar textos básicos completamente novos para estatuto de carreira e revisão e se estabeleceu um tempo que variou de um ano, pode ser de seis meses, mas em que se fez uma discussão engajada com um grupo de servidores públicos eleitos na categoria para fazer um processo de elaboração legislativa participativa com leitura, artigo a artigo, emenda, debate, construção, o que acabou produzindo uma renovação muito interessante. Eu não vi nada parecido com esse método aqui, mas eu acredito pelas experiências que vivi que é a melhor forma de dar cara nova a relações antigas e mal estruturadas. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de levantar que eu acho que é importante. A segunda é tentar dialogar um pouco com as palavras-chave que apareceram aqui. A campeã de audiência é a sede moral, aparece quatro vezes, depois nós temos outras coisas que nos remetem à ideia de democratização, transparência, falta de acesso, ouvidoria, mecanismos de negociação, e isso remete a uma alteração estatutária. Os estatutos novos têm incluído dois capítulos essenciais, um de sistema democrático de relações de trabalho, onde você estrutura na lei tanto os mecanismos da negociação coletiva quanto da solução de conflitos individuais. A ideia de ouvidoria é boa, mas ela acaba sendo pouco integrativa no processo de solução. É preferível ter mecanismos de negociação individual e coletiva que permitam enfrentar os conflitos que a gente tem em qualquer organização, tem conflitos todo dia, seja do servidor com o chefe no dia a dia, seja os conflitos de natureza coletiva que nos remetem eventualmente à data base. É importante que isso esteja regulado e na nossa relação estatutária não adianta a gente tentar se socorrer da relação seletista, que é uma relação bilateral, que trabalha outra lógica, que trabalha tutela externa. Nós temos que resolver internamente nossos conflitos e, portanto, precisamos colocar regras para isso acontecer. Então, acho que essa é uma coisa que, quero crer, não esteja no estatuto aqui, que acho que faz falta. Isso está demonstrado. O segundo, que todos os estatutos novos estão incluindo, que é um título dentro da área de deveres e sanção disciplinar sobre assédio moral, caracterizando o assédio moral, identificando qual é a punição do assédio moral, como se constitui a representação, como se constitui o processo de identificação e como se faz a comissão de processo administrativo. Porque se o assédio moral, ele existe, não tem um mecanismo claro de identificação e punição, ele tanto serve de um lado, de forma minoritária, para justificar às vezes as coisas que não são assédio moral, como serve na maioria das vezes como forma de opressão da chefia, que coloca mecanismos de imposição e ou você faz daquele jeito ou não faz. E aí chega às vezes ao cúmulo, porque o cúmulo do assédio moral é o assédio sexual, e que precisa estar claramente identificado, tipificado e como se enfrenta isso. Tem textos interessantes sobre esse tema para tratar. do ponto de vista das outras coisas levantadas por vocês, eu senti uma necessidade de rever a hierarquia aqui, e de repensar toda a estrutura de remuneração de cargos, e às vezes até os cargos, eu não conheço como eles estão estruturados, mas pelos informes que tem, parece ter havido uma política de abonos que foram se incorporando ao longo do tempo, e como tal geraram uma situação hierárquica e soluta, só tem um jeito, para a novela, pensa uma nova hierarquia, ninguém perde, esse é o patamar que se reconstrói a nova forma de estrutura, isso exige uma revisão completa do plano de carreira de vocês, é inevitável, não tem solução técnica que não passe por reestudar e reequipar esse processo e, portanto, fazer análise disso, demora, não é um processo simples, mas se não começar não termina o postódio, é aquelas coisas que a gente tem que enfrentar o problema e ir adiante, e não me parece uma boa solução resolver topicamente, tem um problema nos professores, vamos resolver os professores, tem um problema nos auditores, vamos resolver os auditores, esse é o tipo de solução que só dá jeito se ele for tratado de forma global, estou arrumando o serviço do presidente do sindicato, ele já está até com a cara encostada, e é aí que pode estar a chave de solução para o desvio de função, se a gente usa uma solução menos terrorista, vinculada simplesmente à estrutura de atividade profissional e trabalha com a solução de cargos e especialidades, cargos de natureza mais ampla, você consegue com o tempo construir mecanismos de proteção que resolvam os desvios de atividade, então é possível construir as duas coisas numa operação só, mas aí é necessário que isso esteja engajado e que o executivo se disponha a uma coisa dessas, porque a iniciativa exclusiva dele, é inevitável que ele se disponha a fazer esse processo. As outras coisas que eu vi aqui com saúde, segurança e as coisas vinculadas a ela, acho que também são matéria estatutária, bons estatutos têm títulos sobre saúde, segurança de trabalho, identificam como deve funcionar uma unidade de saúde e segurança, nós não podemos ter sereste, nós não estamos na relação privada de trabalho, mas podemos ter unidades de saúde, segurança de trabalho no âmbito estatutário que cumpram esse papel e possam funcionar de forma adequada, então isso é também algo que é para ser incluído no estatuto, ou seja, na prática pelo que eu li aqui de vocês, vocês precisam rever o estatuto e construir uma carreira, só isso, senão eu reduziria isso a dois pontos aqui, do ponto de vista que está colocado, parece ser uma tarefa gigante, mas não vejo forma de resolver esse tipo de coisa com intervenção tópica, as experiências que saíram resolvendo topicamente alguma coisa, acabam agravando as distorções, porque quando a gente resolve topicamente alguma coisa, a gente se dirige àquela clientela e não olha o todo. Sim, senhor, eu tenho só sete segundos pelo meu contato. E por fim, não menos importante, a questão da terceirização. Está vendo como eu sou mal educado comigo mesmo? A terceirização, ela precisa ser enfrentada da forma mais adequada possível. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não gosto de trazer para esse debate nenhum viés ideológico do processo. Eu não acho um absurdo e acho adequado que a construção de uma nova unidade seja contratada e seja feita por terceiro. Nós não precisamos ter uma verdadeira empreiteira dentro do município para dar conta de construir nossas unidades novas. Mas nós precisamos dar conta de que aquelas atividades que são de natureza permanente típicas de concursados não podem e não devem ser terceirizadas. Quando a gente faz isso, a gente evita um problema adicional, que é quanto menos servidores estiverem ingressando no Pauliprev, menor tem a garantia de acúmulo do processo dos fundos e da saúde financeira atuarial que a gente precisa ter para garantir nossa vida nos próximos 90 anos, pelo menos, que é o que o calculatorial tem que dar conta. Eu faria essa abertura para vocês e me parece que a visão geral que eu consegui ter e o que eu posso fazer nesse telegrama de 10 minutos aqui é um pouco isso. Quer dizer, vocês têm que começar de novo. É a minha sensação. Muito obrigado, Carlos Fernando, lembrando que como convidados também tem dois minutos a questionar, ratificar, identificar qualquer apontamento. Concebo a palavra aos convidados, peço que levantem-se, se apresentem e apontem o que desejam alterar ou acrescentar. Com a palavra o senhor. depois de uma colocação dessa do Maldonado aí fica difícil a gente colocar alguma coisa em cima disso. Mas só ratificando a questão apontada, eu também percebi que essa questão do assédio moral não é determinado, não é determinado, é que eu vou falar sobre os quatro itens que falam sobre a assédio moral, a gente podia juntar tudo num só, para ficar um apontamento só, porque ele está dito aqui em quatro pontos de forma diferente, então para juntar num só, porque é de fundamental importância que a gente peça um mecanismo para a assédio moral dentro do serviço público que aponte, identificar e punir. Enquanto isso não estiver acontecendo, é tudo utopia que a gente vai estar falando. Se a gente não identificar e punir, não vai mudar nada. Então eu gostaria que fosse colocado esse tópico dessa maneira aí nos apontamentos. Não sei se é possível isso, não é? Ser colocado dessa maneira. Então aí acrescentar os tópicos de assédio moral, identificação e punição. tem que ficar e punir tem que ser uma coisa de curto prazo, porque agora eu sei que está inerente a própria questão da reforma do estatuto, reforma administrativa e de cargos e salários, estão englobados nisso, então acho que tudo isso que está dito aqui é bacana, mas se resumir em reforma do estatuto, reforma administrativa e de cargos e salários, não precisa falar tudo isso que está aqui, só que como a questão aqui apontar para abrir mais discussão, então está perfeito. Então é só essa observação minha. Obrigado. Eu passo a falar com a questão, Carol, alguém quer se manifestar? Acrescenta ou não se acha que abrange esse? Já o 7.1 fala aplicações e medidas legais para os servidores que estimirem os funcionários com assédio moral. o 7.1 aplicações e medidas legais para os servidores que intimidem outros funcionários com assédio moral. Tem esse daí? Tem mais 12, né? A sua campanha, que é, apesar de ele ser... O 7 abrangeria, o seu... Qual que é o outro? O seu pianteiro, o Valdo. O 12, deu 12. Vamos lá. Campanha e concitização parte do poder público para que haja o fim do assédio moral assinar os clubes para que possa descer esse daninho. Por exemplo, eu que estou falando que todos esses tem que virar um apontamento. É isso que eu estou falando. Seria o sub-item do 7.1? Seria o 7.2. Com eficácia na identificação e punição? É, porque... Não, aí como vai dizer vocês que veem. Eu já falo, o 7, né? O 12 e o 7.1 são... Pode se resumir num único item, né? Valdo, pode se sentar. Nesse item você pode se calar. Tem que ter um mecanismo para identificar e punir a questão do assédio moral. Mas se você quiser colocar outro tipo de item, não tem problema. mas o que a gente tem que pedir é isso, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. É o que eu acho, hein? É, eu vejo que vocês concordam. O 27, aplicação das vidas legais, se coloca, então, a questão da punição e a identificação. Pode ser, Valdo. Sim, fica mais objetivo conforme a sua... É que a fala do palestrante ficou a tipificar, né? Isso, exatamente. É, exatamente. É, tem que... deixar mais objetivo. Tem que tentar, claro, o que é. Então, o item 7 contou, consulta agora com essas nomenclaturas, Valdo. Ótimo. Muito obrigado. Algum tópico a mais? É, então. Vou organizar. Pode ser o senhor, então. Meu nome é André José Julião. Gostaria que ele relatasse como que ele fez sem ouvidoria. os relatos dos conflitos que foram surgindo e que ele não foi aprendendo a lidar com o que lidou sem ouvidoria. peraí, peraí. Pergunta destinada ao doutor. Exato. Pois não, caramba. Na verdade, a gente, nas experiências que eu vivi, a gente substituiu com sucesso por comissões setoriais de negociação com representação da administração e representação dos servidores. Então, você tem uma situação individual, concreta, de problema naquele local de trabalho e ele é tratado e ele vem à comissão setorial e ela tem que intervir e construir solução daquele conflito. Quando você cria esses espaços de mediação formalizados na lei no sistema democrático de relações de trabalho, os individuais, eles conseguem ser tratados todos ao longo do ano. Vai resolver tudo? Acho que não. mas a ouvidoria também não resolve, ela só ouve. Então, ter a comissão setorial de negociação para a solução de conflitos individuais acaba sendo mais eficaz do que ter um lugar onde a gente só identifica quantos reclamaram e do que reclamaram. Porque, senão, a ouvidoria acaba intervindo, passando para o gestor resolver um problema que, às vezes, ele mesmo causou. Então, ele pode não ser a melhor forma de solução do conflito. que vocês podem acrescentar do nosso lado. Ou retificar. Uma palavra. Então, quando a gente discutiu esse ponto, a gente pensou em um processo da evolução das tecnologias de informações para as pessoas conversarem. Eu até inicialmente tinha pensado assim, uma espécie de sala, não sei o nome adequado, de soluções de conflitos na relação entre servidores, principalmente, comissionados, concursados, que sempre existem e que, às vezes, emperra. Eu falo isso como até usuário, cidadão, às vezes, trava o serviço do povo se desistiu por conta de conflitos. e esses conflitos deveriam ser resolvidos com política, com cultura política e a gente avançar no rumo da delegaciação das relações. Era isso que eu tinha pensado. Eu não sei se seria... Seria meio ouvidoria igual tem na saúde, ligar lá, e os dois caras mandar uma carta, por exemplo, ouve. Seria uma espécie de uma sala que a gente pode aproveitar hoje e abusar da tecnologia da informação. Eu acredito que, nos próximos anos, não dou nada, a gente não vai ouvir mais como jornalista o secretário falar assim, poxa, faz três meses que eu não toco uma palavra para o prefeito. Não, nós temos um sistema de grupos, de conversa, que dá para resolver muitas coisas, é só avançar. Não, tem secretário que fala, nossa, eu não falo para o prefeito bem. Meu, e aí? E o tal do WhatsApp? O prefeito não pode ter um capim de secretário? Então, é ele que não quer. E quando eu disse na comissão, cada gestor, a gente fala muito assim, ah, eu não quero discutir político, não, nós vamos discutir político a público. Cada gestor estabelece o modelo de gestão que ele quer. Tem uns gestores que gostam mais de ficar perto do servidor, acredito que o servidor é antigo, pode ajudar. E tem gestor que já chega a achar, não, eu sei como que é, então, eu sou dono das decisões e tal. E aí, cria uma relação conflitante que cria, meiomente, comissionado e concursado. Isso tem criado que a gente observa em todas as prefeituras. as prefeituras, é isso. Então, me sinto conectado. Claro. Está sanado? Ok. Mais alguém? Eu tenho aqui algumas inscrições, aqui tem o Paulo, o Cabral, o... Ok, vamos por onde? Então, no meu... Por favor, grande. O Cabral agora, depois o Paulo. Cabral, por favor. Só reforçando o... É isso. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos filmar. Só, todos os assuntos aqui são de verdade importantes, mas o companheiro trocou no assunto ali, é uma luta antiga, questão do sindicato, essa questão do assédio. é... A única maneira, realmente, de ter algum resultado é de ser de uma forma mais incisiva numa questão municipal. Nós temos a legislação em questão federal, estadual, mas existe uma dificuldade muito grande. Hoje, uma pessoa chega lá no sindicato, eu quero sofrer o assédio. Então, já começa o primeiro passo. A pessoa não descer lá embaixo, não registrar o BO, se não tiver todo o procedimento, se ela não anotou, né? Então, assim, existe todo um rito, né? Que se ela não cumpriu, quem provocou o assédio está impune. Não existe nada na questão municipal que encaminha a situação. Então, em relação a esses itens, eu, assim, eu até estava discutindo aqui a questão do grupo aqui, a questão de todas as leis, a questão de conscientizar, né? De você fazer o preventivo é importante. E logo em seguida, ser incisivo como o companheiro colocou, através de lei municipal, né? Para que haja realmente uma resposta de forma clara, que identifique como é que é, né? E aí, sim, quem sofreu assédio vai se sentir contemplado, né? Tem demais assuntos aí, eu vou tocando o assunto, a gente vai, dando a contribuição. Mas só a questão do assédio justamente por causa do que acontece falando em questão das outras cidades, né? Pauline é uma assédio, que é uma coisa trondosa, coisa demais. gente, a questão do assédio aí, só colocando em cima do que o Cabral está falando aí, uma das coisas que deixou a coisa avançada de maneira tão gritante aqui no nosso município, primeiro que nós tivemos toda essa questão confusa da política local aí, que acabou determinando uma situação complicada. não, hoje, até hoje, nós nunca ouvimos falar do que caracteriza o assédio moral dentro do serviço público. Eu estou no serviço público há bastante tempo, eu acho que não houve uma campanha divulgando, levando ao conhecimento da categoria o que caracteriza realmente o assédio moral. Devido a isso, existe essa perturbação, essa desinformação que o Cabral está falando, que as pessoas chegam no sindicato dizendo que sofreu o assédio moral, mas ela chega totalmente desconhecendo o que caracteriza o assédio moral. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É a proposta, é fazer uma campanha onde conscientiza o servidor do que vai caracterizar o assédio moral. E a partir dessa conscientização, com certeza o servidor, quando ele procurar o sindicato, ele vai chegar já com muito mais argumento para mostrar que ele está sofrendo um assédio moral. É só isso daí. Senhor Cabral, acho que o 7 com a alteração do Walter, com o tópico 12, campanha de uma assinaturação, acho que supra realmente o comentário. O senhor é correto? É, 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 de um funcionário, por exemplo, que ele precisa do desvio de função. Aí nós vamos lá no item 6, qualificação e requalificação. Aí você cria mecanismo para melhor gestão desse funcionário. Aí você prioriza a gestão de pessoas. e quando chega, está lá no 16, desculpa. 9.1, criação de mecanismo, você cria mecanismo. Daí tem priorização de gestão das pessoas. E aí essa pessoa que está com com problema de desvio de função, aqui extinguir os casos de desvio, não é conflito? Esse é o primeiro tópico que eu queria colocar. Só um minuto. Consula a palavra com a missão. Então vamos. Agora repito, é o item 6, é o 9.1, é o 16 e o 20, ok? A questão do desvio de função, da gente coibir essa continuidade que vem acontecendo há algum tempo, a proposta é não acabar com o que já aconteceu, e sim criar mecanismo, criar mecanismo para que daqui para frente não aconteça, não continue acontecendo isso. Porque só dessa forma, como o doutor Carlos aqui colocou, a gente vai conseguir lá na frente atingir esse objetivo. Lá em 2024, a gente tem as pessoas trabalhando dentro da sua função. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você pega um guarda, um guarda doutor, ele depara com o primeiro bandido no meio da rua, a troca de tiros entre eles. Aí ele resolve não pegar mais em arma. Aí ele depara com isso daí, aí são missões de casa de desvio, ele não quer vai trabalhar naquela função. Eu queria saber se a relação disso daí... É o que é o concursado ou contratado para fazer um determinado serviço e no decorrer do cumprimento ele vai para outra função, como uma secretária que passa a ser... eu não sei se ajuda eu não sei se ajuda não sei se ajuda a entender. tecnicamente desvio de função é... eu fui admitido para fazer uma coisa e estou fazendo outra. E estou fazendo outra porque alguém me convidou para fazer outra e eu aceitei. Então eu sou cúmplice disso. É bom que a gente saiba disso. Quem está desviado de função na maioria das vezes não foi obrigado a isso. então você precisa isso é um ilícito civil. Tá certo? É bom que isso também fique claro porque eu fui admitido para ser servente e estou recepcionista. Isso é ativio de função. É... Tem duas formas de corrigir isso. Ou põe sujeito para ser servente de novo e aí você desarruma a casa dependendo do número de ativado de função que existe ou você constrói mecanismos para não ter mais e ir corrigindo cada um deles ao longo do tempo. Né? E ser diferente de eu me recusar a dar sequência ao trabalho por ausência de condições de trabalho. Isso aí é matéria de conflito individual do processo de trabalho que também precisa ser resolvido. Por isso que eu não vejo contradição. Eu tenho reservas ao termo gestão de pessoas mas isso é uma outra conversa. Porque para mim é uma forma nova e elegante de manter recursos humanos. A gente continua sendo carimbado e controlado pelos comportamentalistas. Mas isso é uma outra conversa para outro dia. Está contemplado? Muito bom. Eu tenho uma outra. E a questão da CIPA, do técnico de segurança de trabalho. Acho que não ficou fora do texto. Qual que é o... Não. Eu estou tentando que eu inseri. CIPA, o técnico de segurança do trabalho. Porque existe um índice de abstinente... de... abstinenteísmo. A abstinenteísmo muito grande dentro do funcionalismo público. E eu acho que um técnico de segurança do trabalho, essa figura, eu acho que ajudaria o funcionalismo público a exercer sua função mais tranquila. Coisa que não tem. A volta da CIPA, eleição, pelo menos é o que eu estou observando. Eu não sou funcionário público. comissão, para falar? É uma pena que não tem a CIPA, por favor. Então, existe uma lei que tem de ver. Podemos incluir ali nos toques. Tem uma sequência aqui de... É uma pena que não tem a CIPA, agora, a BCTI não se resolve com o CIPA. Comissão, você pode incluir. É um problema grave, mas não é CIPA que é a CIPA. Eu não tenho. Então, presidente, não é CIPA. A questão da CIPA, é a CIPA, Paulinho. Aqui na Câmara tem a CIPA. É o presidente que está... Tem a CIPA também. Tem o CIPA que é com essa. É com CIPA. Não, mas se o rapaz falou que você encorgaram, não me encorga, não. Não, senão vai virar debate. O senhor está aqui na sequência aqui, senhor. O senhor é o próximo, pessoal. Tem a companheira ali, depois é o Reginaldo, o Luiz Anjo e o seu Aldo. Está aqui, está anotado aqui. O senhor está com a palavra, senhor Aldo. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Carlos Maldonado, você citou duas cidades aí. Eu sou conselheiro municipal de saúde, já há seis mandatos, atualmente conselheiro municipal de idoso. Aqui nós estamos com o presidente do conselho municipal de saúde aqui, entendeu? Ele pode dizer alguma coisa sobre a terceirização, na ocasião, não vou querer que ele se pronuncie. Você me falou Itapeva ou Itupéva? Itupéva. Itupéva. E uma outra cidade, qual é? Outras duas, Campinas e Várzea Paulista. É, Várzea Paulista. Bom, então o senhor falou gestão de pessoas. No meu tempo era DP mesmo, era departamento pessoal. E tem uma professora disso aqui, numa multinacional, que está na ponta esquerda dessa mesa aí. Entendeu? Ela começou lá nisso e foi professora lá durante quase 20 anos. Você falou em assédio moral. O assédio moral é uma situação que não é só da chefia para o funcionário. Ele é o inverso também. Eu não sei a proporção, se é pouco ou muito, mas existe também. O assédio moral, ele é do funcionário para o chefe. Entendeu? Isso é a minha... Isso é a minha compreensão. Ouvidoria. Ouvidoria. O senhor fez uma colocação muito boa aí. O colega aqui quis refutar. A ouvidoria não funciona. Nós temos a primeira e única ouvidoria aqui na saúde que foi montada há mais de 10 anos lá com uma funcionária de carreira. E o senhor não usou essa palavra, mas eu vou usar, eu vou tomar a liberdade. É, mas... Ele tem o seguinte, a nossa ouvidoria é uma mera intermediária. Ela recebe, entendeu, a reclamação, encaminha e depois responde a reclamação. E quando é elogio, ela enche todos os departamentos. Paulinho tem 21 secretarias e mais ou menos uns 100 departamentos. Departamento segundo escalão. Entendeu? Aí é cheio de... Na saúde, entendeu? Nós temos 28 unidades da saúde e temos... parabéns para todo mundo ali. Tem elogio para todo mundo. Na hora que o negócio está ruim, não tem a falta, só tem elogio. Eu sei que em Jundiaí funciona uma ouvidoria que trabalha dentro das unidades de saúde dos hospitais. Eu fui lá e inclusive veio. E isso funciona. Entendeu? Ouvidoria, então, funciona. O nome que se queira dar e essa ouvidoria de Jundiaí funciona. Nos dois hospitais que tem lá. No hospital escola e no hospital privado particular que tem lá. Bom, rápido e rasteiro aí. Só um pouquinho para concluir. Revisão. Revisão, aqui está. Eu é que não estava preparado para isso porque não vi aqui o negócio e não tinha trazido as minhas colocações de... porque a única coisa estática nessa cidade aqui é o Estatuto. O Estatuto foi fundado em 2001. 2001, no Hotel Ibs, uma reunião do seu Edson Morra. Edson Morra, está filmando. Não, ele chama Morra, mas eu tiro, eu faço uma brincadeirinha muito delicada com ele, chamo ele de Edson Morra. Pois é, eu estou só explicando a história. O problema da... O problema da CIPA, o CIPAT, CIPA é com C, é CIPA, e CIPAT é a Semana de Previdência de Acidente de Trabalho, aqui se faz todo ano na Prefeitura de Paulínia, eu já acompanhei muitas vezes, entendeu, o CIPAT, sobre a série moral e tudo. Então, existe. Existe um departamento, entendeu, na Secretaria de Recursos Humanos, só para afindar, na Secretaria de Recursos Humanos, que chama-se DESMIT, não é SESMIT, porque geralmente a nível de serviço, vulgarmente é conhecido como SESMIT, é DESMIT, é departamento, e lá tem engenheiro de segurança do trabalho, tem médico de segurança do trabalho, tem técnico de segurança, ou antigo supervisor de segurança do trabalho, formado pela Fundacentro. eu vou parar, para falar, senão, que a pessoa me dá uma porrada. Obrigado, seu alto. Obrigado. Obrigado, seu alto. Obrigado, seu alto. Por favor. Boa noite, eu sou o Luciane, eu sou auxiliar de educação infantil, e a gente sempre está ouvindo muito falar sobre esse plano de cargos e carreiras, eu venho falar sobre essa função nova, criada para que o salário nosso fosse rebaixado, do que é todo esse salário aqui de Paulinha. Então, eu quero saber se realmente a gente sempre vai ficar só nessa discussão de cargos e carreiras, como você disse, cargos que realmente tem que acompanhar, que não dá pra ir por categorias, porque aí realmente dá para se pensar, então, que nos 30 que sobram de auxiliares, que todos, então, peçam exoneração, porque realmente está difícil. e quando se fala de melhorias... Desculpa, seria o tópico 3, equiparação de cálculos trabalhistas... Dentro dos funcionários no público, seria aí... É, porque se esperar plano de cargos e carreiras, 2024 ultrapassa. Isso aqui é terra de ninguém. Infelizmente, Paulinha está nessa situação. Comissão. 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 Eu gostaria de falar, inclusive para situar um pouco o nosso palestrante aqui, para nos ajudar um pouco. Da situação dos auxiliares em educação infantil, que foi a abordagem da minha fala na última sessão dos vereadores. Que é um cargo novo na família do funcionalismo público municipal. Maldonado. criado há quatro anos. Muitos deles estão recém-saídos aí do período probatório. Três anos. Então, muitas da realidade deles, a gente está sabendo agora também que o pessoal está se sentindo um pouco mais seguro de falar de muitas das irregularidades ou das situações que se depararam lá. é um cargo criado e o salário há três anos atrás dos servidores estava em torno de dois mil, dois mil e quinhentos. Aí criou o cargo de auxiliar e educação infantil ganhando mil e duzentos reais. e aí para fazer algumas funções que no edital coincidiam com serviços de outros trabalhadores na área da educação. Então, eles exerciam algumas funções parecidas com o dos trabalhadores. e o um serviço foi aberto para homens e mulheres no edital não havia restrições. No entanto, também a direção das escolas ou a secretaria da educação restringe que homens possam tocar nas crianças e então acaba sobrecarregando as mulheres que estão nesse serviço. E está abaixo do do piso da realidade salarial municipal mas nós identificamos que também está abaixo das outras cidades que tem esse serviço de duzentos. Então tem outras situações deixando de receber insalubridade e outros direitos que os outros trabalhadores que trabalham na mesma unidade recebem. É isso, Luciano. funcionar. A equiparação ilustraria a equiparação. Nós fizemos na última sessão um requerimento pedindo o edital para saber o que estava prevendo como função desses trabalhadores. O NIC que é a norma de conduta interna pratos também porque tem um documento que estabelece a conduta de todos os trabalhadores mais específico para esse então muitas vezes está lá colocado vamos fazer isso e isso e cumprir essas tarefas. E muitas vezes há uma necessidade na unidade que faça algo além aí eles alteram o documento agora está porque você tem que fazer isso. Então colocamos lá que tem um pouco isso também aqui de acordo com a necessidade ou a vontade dos gestores altera-se a norma. Eu queria aproveitar então para sugerir uma alteração no item 10. posso estar errando o item desculpem a falta de conexão com a metodologia mas eu tenho a sensação de que a criação do plano de cargos de carreira de vocês tem que ser precedido uma revisão da hierarquia funcional porque o relato da colega e com uma explicação do vereador é que no mínimo foram criadas as duas atividades para fazer a mesma coisa ou uma subremunerada então tem que ser feito eu sugerir uma revisão da hierarquia funcional e dos cargos existentes porque senão você cria uma situação de acabar estabelecendo a consolidação da distorção se você pegar e não fizer essa revisão antes quando você for por preço nas coisas por mais que você tente ser bacana você pode até corrigir essa distorção aqui mas pode gerar outra então me parece que tem que ser feita essa revisão você você depois só queria dizer para o senhor Aldo seu Aldo tecnicamente não existe assédio se não houver relação de subordinação mas existe identificação de problema funcional também punível para o servidor se subordir o relato que o senhor está chamando de assédio do servidor subchefe tem nome sobre nome chama isso de subordinação né assédio pressupõe em relação de mando se você não fizer o que eu quero o Bolsonaro avisa o inferno né e eu tenho poder para isso então assédio pressupõe em relação de poder só complementando aí o que o senhor Aldo colocou referente ao Desmit é um departamento que a gente conhece bastante eu já participei de muitas atividades com eles inclusive o senhor Aldo já participou com a gente aqui das nossas CIPATES dos eventos do CIPA todos aí que nós participamos eu sei da qualificação do pessoal que presta serviço neste departamento e complementando o que a nossa colega lá colocou referente a criação do plano de carreira realmente ela fez uma colocação bem plausível é um assunto que já perdeu a credibilidade dentro junto aos servidores públicos é um assunto que todo mundo que está há mais de 30 anos até 30 anos no serviço já ouviu falar já ouviu está igual o caviar da música lá todo mundo já ouviu falar mas ninguém sabe é exatamente ninguém experimentou ainda entendeu então é um assunto que realmente perdeu a credibilidade tá e eu assim estou pagando estou acreditando estamos aí correndo para ver isso aí espero que vocês dêem antes da aposentadoria comissão eu acrescento a revisão da hierarquia dos cargos atuais existentes para eliminar possíveis distorções existentes e abaixo então ficou a criação do plano de cargos tudo bem para a comissão sim foi acolhido aí o apontamento do item 10.1 exatamente exatamente verdade muito obrigado Luciana você tem mais um aqui sim então que aí como já no fórum anterior custódio então que isso seja levado realmente ao executivo né para que tenha esse olhar realmente para porque restam muitos poucos auxiliares né e professor dobrando fazendo hora extra para quem reivindicou trabalhar seis horas e depois eles trabalham todos e vem me falar que é está saindo mais barato porque está sendo colocado acho que isso né o outro dia o Fábio Valadão professor não é para fazer hora extra então seria para trabalhar seis horas então as auxiliares foram contratadas para isso né e a função de auxiliar é a mesma coisa que de monitora aliás há relato de que a prova foi a mesma só que não se tem como seguir isso e a monitora só pode trabalhar em meio e auxiliar só em creche eu queria só fazer uma lembrança sobre essa função antiga de monitora porque posso levantar não só com licença bom quem é mais velho aqui eu não sei a senhora há quanto tempo está nessa jogada só três anos só três anos quem é mais velho aqui sabe que existiu essa mesma problemática com referência à monitora para educadora escolar o educador infantil foi a primeira então o que é que o gestor entendeu a prefeitura solucionou de que forma ela solucionou abriu uma exigência uma exigência muitos aqui de vocês sabem disso da pessoa fazer um curso superior não me lembre-se de eu não conheço muito pedagogia ou outra coisa magistério para ter o direito a passar de monitora para educadora infantil ou vice-versa não me lembro mas teve já um fato aqui que foi corrigido através de essa essa legislação que eles fizeram quem se lembrar disso completa aí a Rita se lembra disso aí e só o 22 que fala melhoria nas condições de trabalho principalmente das cozinheiras educadores e professores de creche servente colocando também que na creche fazem parte e uma creche não funciona sem servente e sem auxiliar e a professora se recusa a trocar a trávida das crianças e muitas vezes sim sim e por conta de que ficarem com as turmas mas ele diz não trocar por exemplo 18 crianças mas a professora não fez revezamento com ele então ela está fazendo o que? está se recusando? Está então uma creche não funciona se a cozinha se não tiver cozinheira e se não tiver faxina Luciano o pessoal do evolutor da educadora e passar professora no tribunal de contas está questionando a questão de quem aposentou quem passou quem é constitucional então pode ser que agora essa leia tenha que ser revista também Luciano você quer inclusão no 22 por favor só um minuto só um sanado Luciano só para te dar uma forma repete por gentileza a sermentes né acho que e ela não foi comparacional eu acho que melhorando para todos isso não é eu acho que a comissão é no geral quando foi debatido na região aqui é exemplificativo o hall na verdade vai se estender para todos que estão inerentes a essas funções acho que é isso não é comissão se for adequado vai ficar bonito então peraí o corpo operacional o corpo operacional então tá o corpo operacional você vai entrar o corpo operacional você vai entrar o corpo operacional Luciano sua questão no 22 ficou a seguinte melhoria nas condições de trabalho com foco no corpo operacional do funcionalismo público ok obrigado Luciano por favor agora Reginaldo tá escrito aqui Luiz Anjos e Luiz Tomás e eu patrícia patrícia calma aqui boa noite a todos sou Reginaldo trabalho em administrativa há 22 anos só pra informar só que o Pablo já falou a gente tem uma cita aqui há mais de 12 anos essa cita foi agora tomou posse agora no começo do mês até o Pablo já está presente também falar do plano de carreira que a gente já está já está sendo já está nos finais já já está pra ser apresentado já pra os funcionários e pros vereadores pra passar pra aprovação esses dois pontos só eu só queria salientar aqui dentro do item 10 segundo o faladinho estações diretas e indiretas essas indiretas o que que é? eu acho que a autarquia vai direta o que que seria a autarquia indireta? o que que a gente tem de por indireta? a autarquia é um órgão da administração indireta tecnicamente no caso do Instituto de Previdência toda autarquia ou fundação ou empresa de economia mista são órgãos constitucionalmente da administração indireta a administração direta são as secretarias que a gente conhece e assim por diante então o conceito constitucional de administração se separa indireta e indireta na indireta você tem as autarquias as fundações a sociedade de economia mista e eventualmente as empresas públicas se você for a autarquia você tem que direcionar só temos autarquia fora isso é indireta a indireta então assim não vejo por que pode vir a surgir outras pode ser reviado a INDEP dentro do 27 que é o recadastramento e acompanhamento do servidor público para atualização dos dados executivos e para o emprego para a evolução funcional eu acho que deveria acrescentar dentro desse item aí que além disso nós temos hoje um cálculo autorial como o ofício nobre nós hoje esse cálculo autorial ele é fictício não é um cálculo autorial eficaz porque você não sabe quem está dentro do recadastramento então eu queria colocar dentro desse item para ter uma eficácia dentro do cálculo autorial não sei se e ainda faltou no item também que é só para o concurso público então isso por isso que eu falei da autarquia ou não por causa do concurso por isso que eu queria chegar porque quando a gente coloca em direta fica meio era um tópio que eu queria falar sobre o concurso dentro do polipédio então não sei se aí fica em direto se aí ele é obrigatório uma vez por ano se a base de dados cadastral não for confiável Ela vai aumentando a margem de erro que é obrigado a usar na alíquota de contribuição. No final do ano passado estava mais ou menos R$ 800 milhões, aproximado. Independente do tamanho, o cálculo atorial, como a base de cadastral não é confiável, o atuário é obrigado a incluir um percentual a mais de contribuição, porque ele tem que ser conservador, ele tem que considerar que vai custar mais. Então até para o Instituto é uma bobagem não fazer isso. Então assim, a gente não tem dentro da administração nada que fiscalize para esse cálculo atorial ser eficaz. Porque nós temos casos hoje de aposentador, de falecimento de pensão, que o cara foi casado três vezes e vai para a justiça, que deu três reclamantes querendo a pensão da... Então, o que está acolhido pela comissão, ficou desse termo com 27, em cadastramento e acompanhamento do servidor público para autorização dos dados do executivo e paulibré, para evolução funcional e eficaz do cálculo atuarial. Ok? E também dentro da lei, fazer aplicar também, apesar de isso aí, não sei se é pertinente a isso, aplicar a lei 38 também, que não está sendo aplicada. A lei complementar 38 de 2004. Dessa só? 2008. 2008. Sobre o instituto também. Ah, a comissão concorda? 24 de dezembro de 2008, essa lei não está sendo aplicada 100%, por isso que temos problemas hoje nas aposentadorias, junto ao Tribunal de Contas. Já tem algumas aposentadorias que estão voltando para recálculo, porque foi descontado do funcionário, e o Tribunal de Contas entende que a lei... Ele vai pela lei, o tribunal, a lei fala que não é para descontar. Então, fica... Então, aplica a lei ou muda a lei. É que seria a revisão da 16 de 2004. Então, coloca isso aí. Eu acho que ficou meio... Ficou muito vago quando fala atualização da lei. Ah, 18. 18, né? É. E aí, considerando a luz da doutrina e oito. Doutrina e oito. A luz da impulsionância, sei lá, porque aí tem que... Conformidade, né? É. Então, assim, para bater o item, senão também fala da atualização da lei, mas ainda fala da sua aplicabilidade também da lei. Ok. Já. Acrescível, então, o poli-preve em conformidade com a lei 17... É isso? 17, 18? 17, 18. É 18. 18. É 18. No caso, ele está falando da 18. Ah, tá. 18 e 38. É 18, aí a 38 entra. É, 38. É, 38 de 2008 entra aí. Posso fazer uma pergunta para o Reginaldo? Obrigado, senhor. Para nós todos. Desculpa, só para lembrar. Nós temos aqui um fato peculiar, aqui, que nós temos três ou quatro tipos de servidores. Nós temos o servidor CLT, entendeu, o regime CLT. Temos o servidor estatutário, tem o servidor que eles chamam aí de buraco negro, que é uns caras que entraram porque era apadrinhado e sem concurso. Então, como é que você resolve a nível de aposentadoria? Estou ajudando você, né? Você joga nesse vídeo com a sua mão, nesse tipo de coisa. É... Aí que está. Só faz um apontamento para ele. Então, eu acho assim... É só para o outro. Para passar ele. Não, até aí tudo bem. Agora eu acho que falei, essa unificação, quando vocês citam a 17 e a 18, eu acho que vocês deveriam abrir um pouco mais esses itens, elencar vários tópicos para ter essa sugestão também, para que isso aí vai afetar o cálculo autorial. Ninguém fez isso. O pessoal até fez um impacto lá atrás na aprovação da lei. Beleza. Só que o autorial desatualizado, isso que eu falo que é um número fictício. Ele é 38. Ele é 38. A lei é 38? Fala. É, fala que é os descontos sobre... Onde pode ser incidiu os descontos? Incidiu os descontos, como a... Na aplicação. É, benefício de função, hora extra, um monte de coisas, parece no quarto, um monte de coisa que vinha sendo descontado e não é para aplicar. E continua descontando. E continua descontando em alguns setores. Ou seja, tem todo o descalculatorial e com recolhimento inconstitucional. Com constitucional. Que isso aí uma hora vai dar um rombo no instituto. Isso aí já é falado há dois, três anos. Qual seria, então, o seu amontamento específico para a gente poder... Fazer dentro da 17 de julho? Não, acho que a sugestão seria... Vamos lá. A sugestão seria colocar mais tópicos que dizem, eu acho que isso aí, vou fazer uma outra audiência, não sei. Ele fica sugestão, vou fazer uma outra reunião para ampliar isso dentro mais do instituto. Isso aí é uma coisa que daqui em 2024 vai ser a bola da vez. Tudo isso aqui, de repente, vai resumindo isso aí. O que pode ser feito, Rinaldo, e já aconteceu em outros fóruns, dessa comissão se tornar plena e se reunir bimestralmente, trimestralmente, para conseguir sanar isso e realmente adequar conforme médio, curto e longo prazo. Fica a sugestão, o vereador? Sim. Por aqui... Não vai ter como, Rinaldo. Não, eu sei... A conta desses, então, vão consertar também. Não vai ter mais legislações pertinentes. As legislaturas pertinentes para afetar o cálculo notorial. Ok, então, ficou além da Lei 38, a aplicação de demais leis pertinentes, esse tópico 17. Ok? Ok? Fechou o tempo. É... Prodeciado, Rinaldo. Vereador? Já existia aí, por favor. Só que... Prefeito... Tem mais algum? Tem mais algum? Tem mais algum? Tem, tem, tem. A próxima, Luiz Ângeles, por favor. Eu estou muito bom para me falar aqui, porque eles começaram a falar, eu estou muito feliz na hora que ela falou dos cozinheiros aqui, para incluir o operacional, mas aqui também tem que extinguir o caso do desvito de função até 2024. Esse até, se eu entende, é um tempo muito grande. Eu acredito que, eu já estou mexendo aí, nós estamos envolvidos na comissão dos servidores que estão sempre prejudicados com o desvito de função, eu acho que tem que tirar esse até e botar o mais rápido possível, porque tem função que não vai aguentar até 2024. É porque o desvito de função está tão gritante no Paulinho, e eu gostaria também de salientar aqui que toda vez que a gente fala de desvito de função, cai na readaptação. As pessoas misturam as coisas. O desvito de função com readaptação, que nem já saiu aí agora, de readaptação as pessoas, readaptação é uma coisa, isso aqui depois o rapaz vai explicar, porque agora o Paulo falou que a pessoa toma um tiro e depois não pode, isso não é desvito de função, tem que readaptar. O desvito de função é aquela pessoa que sai e vai fazer a defunção. Então, esse até aqui, eu gostaria que fosse mudado para o mais rápido possível, porque tem muitas pessoas que foram desviadas, e principalmente operacional, está faltando funcionário para dar um papo. Tem lugar que tinha cinco, tem um, tem dois, e as pessoas não estão suportando mais. Então, eu acho que tem que ser o mais rápido possível. E agora a readaptação aqui, o treino... O primeiro seria, o tópico 20, você queria reduzir... É porque o até, o até subterno, até 2023 para ficar, então é o mais rápido possível, até 2024, dá a impressão que pode ficar até lá. É, então, mas... Entendeu? Entendeu? Isso é curto prazo, né? Impedir, impedir novas ocorrências, e aí... É, assim, é zerar até os... Na verdade, na verdade, impedir, você pode fazer errado. Novas ocorrências. Resolver os antigos, você precisa de... Bom, teve uma informação boa aqui, né? Está chegando para análise um plano de cargos aí, né? Dependendo da forma como esteja o plano de cargos, se ele não tiver um plano estando, um banco de cargos identificados só com profissões, dependendo de como ele esteja, você pode fazer uma programação pelo sistema de progressões e ir resolvendo isso ao longo do tempo, né? Você começa logo, mas demora para resolver. Agora, tudo depende de como vier esse documento para vocês analisarem, né? E você tem razão, desvio de função e readaptação são... Não são nem primos distantes, né? São duas coisas, assim, bem separadas. E a gente sempre cai nessa... Quando a gente faz essa discussão, a gente cai sempre nesse negócio aí que a readaptação que é um desvio de função e não é. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Só acrescentar, a prefeitura já tem plano de carreira, já faz uns 4, 5 anos para sair, o saiu até agora. Não sei se alguém pode... Foi contratado um agora também? É, por isso que você me preocupa, esse ADEA aqui, porque ele é bem que está esperando que o ADEA aqui, porque ele é bem que está esperando que o ADEA aqui, porque o ADEA aqui, não está vendo a palavra que você... Entenderam? Claro. Ações imediatas, né? No aspecto para evitar... Porque o ADEA pode ir na questão. Eu acho que tinha que melhorar o texto. É que não... Claro que tem que imediatamente proibir novos casos. Aqui está como uma coisa generalista. Eu acho que teria que melhorar o texto. Porque está assim, extinguir os casos... Então, assim, tem que extinguir os casos de desvio de função, proibir casos de desvio de função e extinguir até 2024 os anteriores. Eu acho que tem que melhorar o texto. Estou lá. Proibir casos de desvio... Proibir, a legislação já proíbe. Já é proibido. Vai ter essa premissa. Acabando com a proibição. Por favor. Poderia começar assim. Estancar a prática e extinguir paulatinamente os casos de desvio de função até 2024. Estancar a prática. Então, o item. Vítico dessa forma. E eu gostaria de contribuir para esse fórum. Ao mesmo tempo, parabenizando, foi na iniciativa. Porque eu vi no item aqui, 28, uma frase, criação de mecanismos de avaliação de desempenho do servidor. É uma frase bonita. Mas nós vivemos esta terrível maravilha há alguns anos na Previdência Social com a criação da avaliação do servidor vinculado ao ranqueamento da máquina. Então, a avaliação do servidor está ligada aos índices de excelência da Previdência Social. E isso acabou sendo um mecanismo de coerção e acabou sendo um mecanismo de opressão, de angústia do servidor público dentro da cadeia produtiva. Eu lembro que desde as plenárias do funcionalismo federal que a gente fazia em Brasília, que o Carlos Maldonado conhece muito bem, a gente falava desses índices. E na Previdência aconteceu de uma forma parecida com o que já vinha acontecendo com os bancos. Então, eu acho que esta frase assim, simplesmente assim colocada, pode ser um mecanismo contra o próprio trabalhador do serviço público. E eu entendo que qualquer redação que fale sobre a avaliação do servidor público, ela tem que ter a participação ativa do servidor na criação, na elaboração e no andamento dessa avaliação. Porque senão acaba sendo uma ferramenta do gestor para que o modo de produção atinja os índices de excelência. E aí tem parâmetros que precisam ser avaliados. Qual é a quantidade de funcionários para produzir aquela coisa? Então, objetivamente, a criação de mecanismo para avaliação dos serviços públicos com a participação do servidor público. Eu acho que é um pouco mais do que isso, já que você me deu a deixa, é bom te rever. Acho que a avaliação de desempenho, ela tem que ser adjetivada. Não basta dizer que precisa ter. Porque ela pode ser um mecanismo de relação ofressiva, pode ser um mecanismo de pancamento, mas ela pode ser um excelente mecanismo para garantir nossa progressão. Vamos lembrar que na Constituição, se a gente tiver uma avaliação de desempenho bem estruturada, a gente tem a possibilidade de ter direito à progressão por mérito claramente identificado por isso, a gente tem que ter as nossas conquistas constitucionais. Só que ela tem que ter não só a participação do servidor, como na minha opinião, ela tem que ter natureza coletiva e ser de dobramento da avaliação institucional. A lógica é outra. A avaliação de desempenho, ela não pode ser o somatório das individuais da institucional. É diferente. Se a instituição vai mal, tem que identificar por que ela vai mal. Não é porque o servidor é ruim. Nesse caso, tem que chamar o usuário para o processo de avaliação. É inverter a lógica do momento de avaliação. Então, só para deixar... Acho que tem que adjetivar. Eu acho que, assim, dizer assim, só quero avaliação de desempenho, corre o risco de ganhar um chicote. Qual seria? Já que ganha o chicote, tive que ganhar... Qual seria, então? Se repelando... Eu acho que, além da participação do servidor, tem que ter participação do usuário e ter natureza coletiva. Tem que tirar a natureza individual da avaliação. Mas aí a gestão democrática se conhece. Mas a avaliação de desempenho, se ela for coletiva, ela produz indicadores individuais. Eu sou Edson. Só para sanar o primeiro item. Só um minuto, por gentileza. Criação de... O item 20... 28. Criação de mecanismo para avaliação de desempenho do servidor público com a participação do funcionalismo e do usuário, com natureza coletiva. Ok? Sanado? Tem mais de todo? Tem que elencar alguma coisa, um objetivo dessa avaliação. Porque se essa avaliação é para a produção, é uma coisa. Se essa avaliação é para o modo de produção, é outra. Se ela tiver natureza coletiva, pode fazer... Aí você mataria. Está na presa coletiva. Ok? Só uma pergunta. Você conhece alguma categoria de avaliação de desempenho do servidor? É coletiva? É roupa? Eu gostaria de conhecer. É jovem, mas tem. Depois de paro. Patrícia. Bom, o item 13. Readaptação dos servidores públicos para quem adquiriu incapacidade de elaborar e funcionar para exercer sua função. É uma questão que a ANO se arrasta, sou vítima disso também. Eu não acho que tem que arrumar o que quebrou, tem que adoecer para... Não. Tem que prevenir. Então a gente tem que reformular essa fala aqui. O operacional é o que mais sofre com isso. A questão dos cozinheiros, né? Cada um tem um tamanho, né, Luiz Anjo? Então a pia, às vezes para o Luiz Anjo não dá certo, mas para o meu amigo Cosme, que tem 1,85m, não dá. Então aí acaba gerando problemas de saúde mesmo. No caso das escolas de educação infantil, tanto a creche quanto a creche pior ainda, os móveis são todos adaptados para crianças. Para adultos não tem nada. O adulto tem que sentar na cadeirinha que senta a criança de 3, sentar no banco que a criança de 3 senta. A comida é boa. A comida é boa. Então, mas na e-mail ainda tem as aulas dos professores, tem a cadeira alta para o professor. Na creche não tem. E aí é onde você detona a sua saúde. Estou falando do professor, mas é tudo. O auxiliar. O auxiliar o dia inteiro, a função dele qual é? Pegar a criança, levantar e pôr na curva. Desce a criança. E aí, quando anda, quando anda, cola. Não tem nenhuma preparação, nenhuma educação física para isso, para você fazer esse movimento sem acabar com a sua coluna, com o seu braço. Então, eu acho que não tem que readaptar. Tem que cuidar para não quebrar. Então, exatamente. Seria o caso da CIPA, não é? Exatamente. Então, é uma coisa que nunca foi feita, nunca foi feita nessa prefeitura. E eu acho que tem que fazer. Tem que... Nós estamos falando isso um pouco no Nobre aqui, no caso. Criação de mecanismos, ó. Criação de mecanismos, ó. Criação de mecanismos. Isso. É, interessante. Mas essa parte... Aí, o que acontece na readaptação hoje? É o que o Luiz Angelo falou. A pessoa, ela ficou doente, sai da função dela. Vai fazer outra coisa. Na minha unidade mesmo tem um monte. E acredito que na maioria tem. Ela acaba fazendo outra função, porque é desvio de função que é ilegal. Não é essa, não é esse o papel da prefeitura. A readaptação pela presença de mecanismos, só dentro de sua classe operacional. É o que você falou. Está para gerando outras funções. Está para gerando... O correto é dentro da própria função. Dentro da minha escola, as quatro secretárias são cozinheiras. Atenção, vamos se identizar aqui para... Ok. Seria então, a... Seria a prevenção... Exato. Para antecipar a readaptação. E você acredita que o item 9... Estaria... Contempla. Contempla. E essa readaptação não é o desvio. É dentro da própria função. Isso, exatamente. Não, não. Gente, cuidado. A readaptação conduzida pelo Ministério do Trabalho no setor privado é o instituto jurídico, o tipo de setor privado, que é diferente dos estatutários. Porque no setor privado, quando o médico diz, você não dá conta mais de fazer isso, você vai fazer outra coisa, ele manda para o patrão, o patrão não tem problema nenhum de alterar a carteira de trabalho dele, não tem constitucionalidade nenhuma de mudar o emprego dele. No nosso caso, isso tem normativa, é o único instituto de provimento indireto que conseguiu resistir em 1986 a ação direta de constitucionalidade. Então, a única possibilidade de mudar uma pessoa do cargo A para o cargo B sem concurso público, no serviço público, é a readaptação. Que pressupõe. Não é médico que readapta. O médico diz que você está incapaz para aquela atividade. O setor de análise de cargos tem que identificar se houver um cargo com hierarquia equivalente que você esteja capacitada a trabalhar sem redução da sua atividade, da complexidade da sua atividade, sem redução nem aumento de remuneração. E um readaptado pode ganhar dinheiro por isso. Se esse cargo não existir, só resta aposentadoria proporcional por invalidez. Então, o Instituto da Readaptação para Estatutários funciona desse jeito. É o único jeito que não é considerado inconstitucional. Por isso que ele não é nem primo distante do desvio de função. Ele é outra coisa, completamente diferente. Ele é um efeito colateral da invalidez parcial e a pessoa ainda tem capacidade de trabalho. Ele é um instituto que precisa existir. Isso acontece com as pessoas. Por mais que você tome cuidado com saúde, segurança e trabalho, vai acontecer. Então, ele precisa existir. Precisa estar escrito no Estatuto, claramente identificado. Precisa ter responsável. Precisa ter de quem cobre. Se aqui tem um departamento, aliás, nem precisa criar o CERES. Tem um departamento que tem engenharia, médico, técnico de saúde e segurança. Tem que dar esse inviso para eles. Porque eu reformaria esse item 8 aqui. Para dar conta dessas coisas. Então, aí, no caso, seria, no caso aqui, o nosso, o décimo que seria a responsável por isso. Sim. Décimo. Seria não. Deve ser. Não, ele foi criado para essa finalidade. Só quem entrou, entrou na pau de prédio o presidente, agora eu vou denunciar. Aí, eu peguei e dei uma dica lá, eu digo, o que você não tira, para acabar com o corporativismo, lá de dentro da prefeitura, os próprios servidores avaliando a coisa dos seus colegas. Aí, você pega e leva para a Pauli Preve. Aí, ele criou um departamento na Pauli Preve para isso. Está certo? Para eu que dê a ideia. Depois, eu fiquei pé da vida, desculpa a palavra. Aí, fui lá no gabinete, porque o cara não deu crédito a mim, a minha sugestão que eu fiz. Eu ainda fui cobrar lá no gabinete, que eu não recebi o crédito da dica. Tem um conselheiro aí do coisa que pode explicar isso melhor aí, está sentado aí na mesa. Patrícia, pensar nada no contador? Foi. Ok. O que tem mais? É... Larri. Por favor. Larri é o último escrito. Não, não, tem o Cabral. E eu tenho que esclarecer, gostaria que o doutor estuda a sexta parte. Ai. Mas isso é o final. Não, depois. Não, depois. Você, Larri. Boa noite. Parabéns aí pela iniciativa do fórum. Eu vi aqui que foi pontuado bastante coisas para os servidores públicos, né? Melhorias, enfim. Mas eu vi aqui que tem a questão da avaliação de desempenho do servidor público. Mas, assim, em nenhum momento eu vi transparência do serviço público, tá? Para mostrar que os servidores estão efetivamente trabalhando bastante. Eu vou dar um exemplo. Quando eu entro dentro do site da Câmara de Vereadores, lá tem a quantidade de indicações que o vereador fez, requerimentos, projeto de lei. Para os outros serviços eu não enxergo isso. Quantidade de atendimento que a professora da escola atende. Às vezes a professora está sobrecarregada, a gente não sabe. Não tem transparência do serviço público, tanto dos comissionados. Eu estou representando a população aqui, vou dizer. Todo mundo acha que é servidor. Eu estou representando a população. A gente não tem claros... Às vezes o hospital, por exemplo. A gente vai lá e fica 10 horas para se atender dentro do hospital. Eu acredito que muitas vezes não é porque o servidor não está querendo atender. Tem casos que sim, que eu já presenciei. Tem casos que o servidor, às vezes, faz corpo mole. Isso é claro. Mas não tem transparência, assim, de quantidade de atendimento dentro dos hospitais. Quantidade de tempo para atendimento. Então, assim, é muito largado. Eu estou vendo que tem bastante pontos aqui do serviço público. Mas para atender a população, é claro. Então, eu acho que deveria ter que criar um tópico aqui, assim, olha. A prestação de contas, seja mensalmente, trimestralmente, semestralmente, para a população. Para mostrar que o serviço público, às vezes, não está de qualidade porque falta gente. Ou falta recurso. Então, assim, é um ponto que eu gostaria de colocar. Eu acho que não entraria dentro de criação de mecanismo de avaliação. Porque entraria dentro do serviço de avaliação do CPEN a questão de metas. Também é um outro ponto que eu não vejo aqui, em nenhum momento, falado. É claro que tem casos em que, ah, não tem que definir meta para servidor público. Não sei se tem que definir. Mas, assim, como você vai avaliar um funcionário se ele não tem meta? Vou passar para a comissão. Eu acho que, para entender o funcionamento ou não, nós já temos mecanismos de participação popular. Com conselhos, audiências públicas. Existe cidade mais avançada, para as pessoas debatem até o orçamento. Então, é um aprendizado que nós estamos nele. Eu até passo o tempo aqui, quando a gente falou dos cargos e desvio de função. Eu tenho a única preocupação, Luiz Jânio, se a gente for fazer tudo agora, eu vou fechar o fórum. Porque dentro do fórum estão uns 30, a delegacia deve ter uns 15. Então, se chamar todo mundo, nós vamos criar um troço aí, que eu não sei como vai ser. E eu penso na questão da população, do cidadão, como que vai ser. Então, as coisas não podem fazer tão rápido. A questão da democratização, eu tenho certeza que, por conta da evolução da tecnologia da informação, nós vamos criar redes e as pessoas têm que começar a interagir. Vai chegar até 2024, todo mundo vai estar no seu tablet aí, conversando com o governo. E eu acredito que teremos governos dispostos a fazer isso. Porque tem governo que não é afim, aí é outro negócio. Mas nós elegemos, nós temos que pagar. Faz parte da nossa cabeça. Mas essa coisa das pessoas saberem o que o governo está fazendo, e avaliar o atendimento no balcão, igual quando a gente vem em algum órgão de calcete, que a moça fala, dê uma nota para o atendimento, de 50 a 50. Nós poder, e isso é possível, ter no serviço público. E é possível também criar um sistema de transparência para a evolução da tecnologia. Paulina está atrasada, porque Paulina, a saúde já está em pasta. Eu acho um absurdo que nós ainda estamos nas pastinhas, que perde exame, perde raio-x, você vai lá, você não sabe onde está a ficha. Porque, assim, isso é muito antigo. Paulina está velho. Mas a gente vai caminhando. Eu acredito que isso aí é um processo que tem que ter mesmo. O cidadão tem que ter envolvido com os negócios da gestão. Quando envolver o cidadão com o negócio da gestão, não vai dar. Está certo. Aproveitando essa questão da transparência, tanto assim, eu acho que a gente deveria estar pensando, tanto nas questões, tanto das leis, os gastos orçamentários, e isso que você falou é saber quantos funcionários tem, quantos funcionários estão atuando. Eu acho que é, então, pensar nesses mecanismos de criação dessa transparência. Então, a gente já tem a lei de transparência. Eu acho que tem que pensar em efetivar. Como efetivar? Talvez um banco de dados, uma página que conste isso, que as pessoas tenham acesso facilitado a essa informação. Então, talvez, é um caminho a se pensar, né? E lembrar também que a questão das contas públicas pode compor essa parte que a gente já tem até na página da Câmara, e, de repente, pensar nesse banco de dados maior. Na verdade, essas questões foram amplamente debatidas na comissão do presidente Fábio Valadão, que é a Comissão de Legislação Participativa e Transparência, na questão de alimentar o site com informações de contas, alimentar o site com informações de objetividade. No dia 2 de setembro, nós vamos poder estar aqui. Então, é, exatamente. O Walter fez as minhas palavras. Obrigado, Walter. Faço o convite para que traga esse apontamento para exatamente essa comissão. Porque aí você vai conseguir ter muito mais objetividade. Apesar dessa comissão ter, de uma forma um pouco menos específica, mas sim ter preocupado isso no item 4, ela, de certa forma, chegou nesse raciocínio. Mas, diretamente, eu gostaria que vocês comparecessem à comissão, que vai ser aqui a audiência pública, dia 2 do 9, às 14 horas. Eu identifico assim, uma alteração que já foi feita no 28, que inclui o usuário no processo de avaliação e ele tem natureza coletiva, eu acho que contempla parte do que você falou. Mas tem uma ausência aqui mesmo, que talvez houvesse um 29, ou um número qualquer linha aí, que vocês acham, que é, se tem uma cidade desse porte com essa capacidade, não ter um sistema de dimensionamento da força de trabalho, regras de dimensionamento de força de trabalho, cria falta de referência. Então, a gente pode ser muito transparente, mas continua não resolvendo, porque o trabalho não está direcionado. Então, eu não sei quantos professores eu preciso, quantos enfermeiros, quantos médicos. Na medida que a população sabe o que é necessário e quanto tem, ela tem que fazer essa avaliação que o Larri falou. Então, seria? Seria inclusão de criação. Um sub-item nesse 4? Ou um item solteiro aí, só de mecanismo de dimensionamento da força de trabalho. A gente tem uma parte, eu vou ter um 4.1. Seria a questão da ouvidoria? Não, certo. Não, não, não. Não, não. Já passou o vídeo? De dimensionamento da força de trabalho. Ele falou. Não, não é só... Não, gente, deixa eu ver o que eu falava corretamente. Quando eu falei de transparência, assim, eu vou no hospital, eu não sei quanto atendimento o hospital está fazendo. O tempo que se leva para fazer. Então, assim, a inserir é a comissão específica a esse. Se a gente pensar, é igual na segurança pública. Uma hora, gostariam de colocar a violência no trânsito. Diz que violência é a colisão de veículos. Aí já tem uma comissão especializada nisso. Não dá mais para a gente colocar tópicos. Então, mas aí entraria em qual? Na verdade, eu acho que é um diagnóstico da situação. Sim, mas aí, esse apontamento, ele seria muito mais eficaz na comissão que trata diretamente as transparências. Agora, para dimensionar, precisa diagnosticar. Agora, é. No sistema de dimensionamento da força de trabalho, parece um negócio meio abstrato, mas se eu só sei dizer que eu preciso de X professores numa escola, se eu sei quantos são os alunos, quantas são as salas, qual é a demanda. Só para concluir, só para concluir. Então, assim, se isso existe e está público, eu sei qual é a necessidade. E você sabe quantos estão lá, o seu usuário tem como avaliar. O serviço está demorando ou está sendo feito do jeito que dá para fazer, porque tem uma óbvia deficiência de força de trabalho. Então, por isso, ter o sistema de dimensionamento da força de trabalho, ele ser público, é óbvio, ele não pode estar escondido. É que garante ao usuário ter acesso a essa informação, junto com a informação das contas públicas. A gente está falando só, que eu entendi, Xixana, vai ser transparente na questão da quantificação de funcionários determinados naquele setor. A gente está no portal. Mas essa eficácia que você... Portal de transparência do site da prefeitura, você acha? Essa eficácia que você quer, ela é muito mais ampla. Dá para aplicar nessa comissão. Tem que ter um funcionamento. É isso. Ok, Marisa? Ou não? Pode falar aí. É, na verdade é assim. Por que eu comentei desse sítio de transparência? A impressão que nós, eu pelo menos tenho quando eu vou no hospital, ou quando eu vou em qualquer um posto, a impressão que eu tenho é que, tipo, tem bastante funcionário na cidade, porém o atendimento em vários setores não está sendo suficiente. Aí eu não posso falar que, tipo, olha, por exemplo, toda hora a gente vê que, olha... Transparência na qualidade, senhor. Sim. Na qualidade. Aí eu não consigo encaixar nessa comissão determinada. Porque ela não... Aqui você vai conseguir encaixar o que o... Usavelmente... Você não tem como amarrar isso. Eu não tenho como... Ah, seria necessário. Comissão de transparência, sim, elencar quais são os serviços prestados com mais qualidade e com menos qualidade. Elencar já produziu de fusão, por exemplo. É, porque não. É. Não, a qualidade do serviço é uma coisa. Como ela é prestada é outra. Valeu, presidente. Ok? O Paulo, você... O Paulo... O Paulo, parece que quer agora uma contribuição. Por favor, aí. Então, a gente colocou o tópico... Finalizando, então. O seu tópico ficou... 4.1. Criação de mecanismo de dimensionamento da força de trabalho. Você vai saber quantos médicos não estão no pronto-socorro. Quantos são necessários. Quantos são necessários. Pronto. Agora, se o atendimento está suprindo ou está negativo, está aí defasado ou não, aí você faz esse apontamento na comissão de transparência. Daí ela vai elencar. Quais são os serviços? Que tem uma melhor qualidade na prestação? Os que tem. Ou pior. Ok? Convido você a fazer parte dessa audiência. E na escola também, você vai saber quantos professores tem? Em tudo. Aí vai saber quantos professores tem? Quantos deveriam ter. Quantas turmas, por exemplo. Mas aí na minha turma, na lei, eu tenho que ter 10 pensas no máximo. Só que eu tenho 14. Eu só queria fazer a título de esclarecimento que ele falou sobre a transparência. No caso, eu vou falar sobre a saúde. Existem as audiências públicas que você pode participar normalmente. Ela é feita de forma quadrimestral, né? Que é onde é feita também a contabilização de todos os gastos em, vamos dizer assim, empenho, pago, não pago. E é justamente isso daí. Essas audiências é de 4 em 4 meses. Agora, se você quiser saber se foi pago, se não foi pago, por exemplo, então aí é o portal de transparência que vai pela lei 131, né? Que é justamente a lei de responsabilidade fiscal 101 também, que ela segue essa determinação dessas leis. E aí eu já aproveito e estendo o convite para você participar dessas audiências. Ela está sempre no semanário. Se você quiser participar. Enquanto as metas, no caso da área da saúde, elas são determinadas. O SUS, por exemplo, já determina um sistema de pactuação com o município onde são já pontuados quais metas que você tem que atingir. por exemplo, vacinação. Você tem uma meta a seguir. Vacinação contra a raiva tem uma meta a seguir. Você tem que informar quantas pessoas com dengue morreram no seu município. Então, é justamente esse sistema de pactuação e informação que a gente envia para o SUS. E é através dessa informação que vem recurso para o município. Paulo, muito obrigado por estarecimento. Então, é só para acrescentar, fica difícil você criar um parâmetro dentro do que ele está levantando porque você não tem tudo. Você não tem um plano de carreira. Você não tem enquadramento. São informações que você não vai conseguir passar. Ninguém vai te passar. Então, isso é uma coisa mais de gestão de cada quatro anos de prefeito. Não sei, aí vai dar onde você quer a informação para estar passando essa informação a você. Você não vai conseguir isso dentro dessas metas. Você não vai conseguir isso. A única forma de você conseguir isso aí é entrar nas audiências públicas como ele colocou na LDO, no PTA, onde você vai conseguir informações para que você consiga entender como que está a qualidade do funcionalismo público. Aí, eu acho que dentro dessa comissão, igual ele colocou, você não vai conseguir deixar... Você não vai conseguir criar top, apesar de muitas coisas estar amarradas nisso aí. Não sei se... É, certinho. Obrigado, Reginaldo. Cabral, por favor. E aproveitando a questão da Fá, que eu lhe dinaldo, né? Realmente, o ERES, a questão de gestão mesmo, a questão de organização para você ter essa informação e organização do dado, você ter essa informação de uma forma mais puesa. E aproveitando até a questão de denúncia, entregar aqui o documento da mesa que a questão são. Porque toda a nossa discussão, se vocês forem ver, praticamente todos os itens, né? Ela tem, assim, no... tem referência em relação ao plano de carreira e carreira. Praticamente, em todos os itens aqui, tem essa situação do plano de carreira e o general que acabou de falar uma coisa que é uma grande verdade, né? E uma outra grande verdade também é que o plano de carreira e carreira não é só interessante só para o trabalhador, né? Ela é, se for ver, na verdade, ela é mais interessante para o gestor, né? Para ele poder fazer, para ele ter mais tranquilidade para fazer a política dele. E aí contemplar, né? A questão do cidadão com serviço de qualidade, e tal e tudo mais. E esse documento aí, vem a questão de denúncia, em que sentido? Um minuto, senhor. Para nós, foi data base, né? Do ano passado, a questão da implantação do plano de carreira e carreira. Uma conquista, né? Há anos e anos de luta, conseguimos a implantação, né? Para que fosse discutida a questão do plano de carreira e carreira. O plano de carreira e carreira, que já está a mais de 3 milhões, né? Em custos para a prefeitura, como foi citado aqui pela companheira, pela frente, pelo professor Luiz, pelo... né? Por vários aqui, que isso já... já contratou balones, já contratou... entre as empresas, né? Para discutir. Isso. A questão dessa... Fundação de Antônio Vargas. É. Fundação de Antônio Vargas. E aí, vendo nessa situação, olha só a questão da... 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 da astúcia, né? Da questão do governo. E abre aspas, em relação à astúcia do governo, muito bem falado pelo... pelo... é modonado, né? Essa questão dos tópicos, né? É uma estratégia... é uma estratégia antiga, né? Posso comparar, em que posso citar até a questão do... da... do... do grande... ditador, né? Dividir para conquistar. Quando se discute tópico, principalmente para a questão sindical, porque é isso. O governo quer isso. Ele quer se contemplar, e na verdade quer dividir a categoria. Né? Uma estratégia suja. E nesse caso, ele usou a questão do PNE, né? A questão do Plano Municipal de Educação, no item 20.1, para vocês terem uma ideia, protelando ainda a questão da conquista, que foi o ano passado, por mais dois anos a implantação do Plano de Carreira. Primeiro, nos lesou, né? Em relação à questão da implantação, e agora ele já está ganhando mais prazo. Em relação à questão da discussão da 5... da 18, teve uma reunião semana passada que nós tivemos que, digamos assim, invadir. E não fomos discutir, não fomos convidados, para discutir algo tão importante, como foi, né? Colocado um dos itens aqui, essa questão da participação de todos. Quem vai discutir a lei? Vai discutir a questão do estatuto. E como vai discutir, se é o principal, né? O principal interessado. Não, está lá o conselheiro, e está lá a questão do governo. Ah, eu mando por legislativo, legislativo aprova, e nós estamos... Mas que item? Qual vai ser a discussão? Então é muito importante a questão do acompanhamento dessa discussão. Sindicato já abertou com o documento, a discussão da 18, né? A questão da 17, também. Então acompanhamento da questão dos trabalhadores, para poder participar dessa discussão. Senão nós vamos levar a bola nas costas de novo. Mas a gente não tem que discutir o momento. Muito obrigado. Ah, e só... Só a questão de... Foi só para citar a questão da companheira ali, companheiro, essa questão do... do desvio de função, né? Que é um... Cabe ressaltar que é um outro mal ainda. Além de ter toda essa situação, né? É aquela questão de mascarar, né? A questão de não ter um concurso. Muitas vezes naquela função, né? Não é a questão da pessoa da atribuição e a gestão não abre concurso, né? Ou muitas vezes está cheio naquela função, né? E ele está desviado, tampando buraco. Então é terrível. Por isso que é importante o diagnóstico, saber quantas pessoas têm a função. A questão de se você pede na função, falou bem. Quem mais? Desculpa, eu. Tudo bem. Gostaria só que o vereador ameaça alguém para esclarecer alguns minutos. Três minutos, se fosse o caso, porque o nosso tempo está aí se ruindo. Sobre a sexta parte que tem servidores que querem esse esclarecimento. Gostaria do vereador. Tá. Meu nome é o Cabral. Meu nome é o Cabral para falar sobre a sexta parte. E depois... Dois minutos para você e um minuto para o Moldané. Cabral, a questão da sexta... Três minutos. A questão da sexta parte que esteve aqui na questão da Câmara, a questão com o Reginaldo, ele citou em relação à posse da CIPA. E parabenizar também o trabalho já está meio avançado, fazendo discussão em grupo realmente, a questão do plano de cargos da Câmara Municipal. E neles, de uma forma inteligente, se contemplam esses trabalhadores. que no nosso caso, aí no cúmulo absurdo, o professor Aldo falou aí da questão de buraco negro, de nós termos vários regimes, questão híbrida. Nós temos trabalhadores dentro dessa questão de motivação, dentro dessa questão da importância, da motivação, que daí vem a qualidade, que dizem isso, que o profissional motivado, a tendência é... Aí eu tenho um CLTista que ganha a questão da sexta parte, e eu tenho um estatutário que não ganha a sexta parte. Não entendi. É do inverso do resto do mundo. Lógico, e estamos tentando sensibilizar o governo da importância dessa questão, de se estender a todos. Mesmo porque na implantação do plano em 2001, não há a questão da perda. E está tendo a perda, que se eu tinha esse direito, não carreguei, mas ele só era a previsão, não, era previsto. Concluindo, a questão da sexta parte, pessoal, existe algumas leis em relação à questão a 20 e a 25 anos. Campinas, por exemplo, é 20 anos. Quando você completa 20 anos de trabalho, pega-se o seu salário, divide, ele é a questão dessa sexta parte, e incorpora, você carrega aquele divisor no seu salário base. Isso, assim, de uma moda, de repente, pode ficar com mais critério, vai ser isso, a questão da sexta parte. Só para cumprir, a sexta parte, ela é, tecnicamente, você paga como o segundo adicional de tempo de serviço, ele não se confunde com a Noênio, quem com ele, não sei como é que é aqui de vocês, mas ele é uma segunda forma de adicional de tempo de serviço, que ele é pago à razão de um sexto da sua remuneração, depois de 20 ou 25 anos de serviço. Por que eu disse que é o inverso do resto do mundo? Porque na maioria dos lugares, que é excelentista, não tem sexta parte. A sexta parte, ela acabou sendo constituída em 1952 por um moço chamado Getúlio Vargas no Estatuto de Servidores da União. como... Licença-prêmio? Não, não, não tem conexão com licença-prêmio, nenhuma. Desculpa. Era a ideia de que aquele que fica para além de 20 ou 25 anos no serviço público, merece um a mais por ter constituído uma experiência que deve ser rapassada adiante. Não tem uma justificativa técnica. Há quem questione a constitucionalidade da sexta parte porque ela seguiu uma segunda adicional do tempo de serviço e você não pode ter dois adicionais pela mesma razão. Mas ele está constituído há tantos anos no país que nenhum dos onze deuses do Supremo se atreveu a acabar com isso até agora. Então, o debate que vocês têm que fazer é de conquista ou não conquista. Mas a sexta parte ela é isso, ela não é mais do que isso. Ele é um agrado para quem conseguiu passar dois terços da sua vida funcional no serviço público. É isso. Simples assim. Não tem nenhuma justificativa mais filosoficamente correta para sustentar a sexta parte. É conquista ou não? Eu estou perdendo dinheiro. Sanado as questões da sexta parte. Só acrescentar uma justificativa muito plausível para isso aí é que nós não temos mais fundo de garantia. Então, isso seria uma compensação que a gente não tem. porque o mundo segundo está na CLT porque, ah, mas você vai aposentar mais. Não, você vai contribuir para mais. Só que você trabalhando 30 anos de fundo na CLT, o fundo de garantia que você recebe quando aposenta é feio. Eu acho que não tem essa razão. O fundo de garantia ele existe para aquele que não é estável. Está certo? Ele chama fundo de garantia por tempo de serviço. Ele é devido condicionalmente àquele que não tem estabilidade. Tanto que tem tribunal aceitando que prefeito que tem regime CLT pare de recolher fundo de garantia porque os servidores são estáveis. Então, fundo de garantia é a razão da estabilidade. É que a gente sai achando o jeito de explicar as coisas. Nesse caso, a natureza jurídica da sexta parte nem passa perto do FGTS. Concluído a questão da sexta parte, eu preciso preencher o protocolo e finalizar a sessão. Vou colocar em votação todos os apontamentos e todas as questões aqui corroboradas pelos senhores. Nesse momento, colocaremos em votação os apontamentos. Sentados, aprovam e em pé rejeitam. Está aberto. Aprovado os apontamentos pela Comissão dos Servidores do Município, eu passo a voz ao vereador para que conclua essa discussão. Eu gostaria de ouvir os meus colegas de mesa, por favor, dar um minuto para cada um. Rita, por favor. Olha, conforme eu disse no início, eu participei da primeira discussão da equipe. Até, na verdade, eu pedi para participar. porque eu já tinha sido funcionária da prefeitura, então, eu achei interessante ouvir. Daí, para a minha surpresa, ele me convidou para fazer parte da mesa que eu gostei. Achei a reunião super produtiva. Eu acho que a gente só conquista nossos direitos e entende os nossos deveres também a partir do momento que a gente abre um diálogo. Eu acho que esse é o primeiro momento para esse diálogo. e, com certeza, a gente tem que confiar. A gente tem que confiar no que o vereador está propondo e também a gente tem que fiscalizar. Participando sempre da comissão, porque eu acho que vai ser permanente, todo mundo pode participar, todos os funcionários podem participar como ouvinte, dar as sugestões e ver como as nossas sugestões estão sendo entendidas e colocadas em práticas também. Algumas, eu acho, que são de imediato, alguma coisa a gente pode fazer de imediato. Outras é a médio prazo, outras a longo prazo. Mas a cobrança é essencial. Isso é importante. A participação é essencial. A gente só conquista alguma coisa participando. eu esqueci de dizer, eu estou aposentada, viu? Mas nem por isso deixo de participar. Fora, eu achei super importante, achei um momento assim, a voz do povo, né? E o povo é o cliente da prefeitura. E o cliente tem que ser especial, porque na hora da votação somos nós que estamos lá, né? Depende de nós. então, obrigada pela participação de vocês. Quero parabenizar o vereador custódio pela condução dos trabalhos, né? Parabenizar também a empresa contratada que dirigiu muito bem e ao Danilo pela indicação do povo. Obrigada. Nelsinho. Gente, eu queria só começar agradecendo aí o pessoal que custódio por ter me convidado para estar participando, dizer que foi muito importante para mim, para a nossa categoria, esclarecedor em algumas situações, ao Danilo que foi o idealizador do fórum aí, a equipe que está trabalhando aqui, tá? Obrigado. Eu acho que a gente está sempre aprendendo um pouquinho com cada um. A vocês aí que tirar uma segunda-feira aí que deu essa virada no tempo para estar vindo aqui na Câmara realmente porque estava interessado muito. Tenho certeza que outros também estavam, por algum motivo não podiam estar vindo aí. E só para complementar a questão dos anseios, o anseio da nossa categoria, a gente sabe que esse cargo de plano de carreira aí é super importante, é uma coisa que a gente vem esperando há muito tempo. Em certo momento ele caiu em dúvidas aí, para mim ainda é uma dúvida, vou ser bem sincero com vocês, tá? É uma expectativa. Eu fiquei, ouvi alguma coisa aí que agora parece que a coisa vai, então eu estou rezando para que vá mesmo, tá? Porque eu já ouvi isso outras vezes também, por isso que eu estou falando. E mais uma vez, obrigado a todos aí. Falou? Bom, gente, o custódio ele não me convida, ele me convoca para as coisas, né? Então, chefe, eu vim atender a sua convocação. Espero que tenha de alguma forma ajudado a criar um monte de dúvidas e desafios na cabeça de vocês. Acho que essa deve ser a função de um debatedor que quer ajudar a pensar o futuro. e fique à vontade sempre se precisar, se precisar que eu dei alguma coisa, analise alguma coisa, né? O custódio Flávio mandando, eu cumpro a tarefa. Podem ficar descansados, eles sabem me achar, né? E eu tentarei ajudar a resolver. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E obrigado pela oportunidade de estar por vocês. Uma salva de palmas para o nosso palestrante, por favor. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Por acaso, esse acúmulo de sapiência, A, E, no fim, aquele latim que a gente aprendeu lá no ginásio, é você se dispôs a botar em algum livro ou você vai, como eu, que já estou com 80 anos, vou levar para o túmulo? Tem um artigo do seu gestão público e servidores que eu publiquei num livro, que é coordenado pelo professor Eduardo Tadeu Pereira. O título do livro é Cidadania na Cidade. É a única coisa que eu tenho escrito e publicada sobre esse tema. Ele é fácil de achar. Editora 7, setembro, se eu não me engano. Muito obrigado, Zé. De nada, Mestre. Nada, só desconsideração. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar participando. Eu só queria fazer um esclarecimento, vou chamar esclarecimento, porque em algum momento foi falado a questão do cargo de professor de creche. eu só queria lembrar que tinha uma coisa, só de Paulinha, que essa carreira que hoje a gente chama de professor de creche aqui em Paulinha, se a gente for lembrar lá na década de 90, que chamava Babá. E isso era na maioria dos municípios, porque ainda estava ligado à assistência. Com o passar do tempo, foi se entendendo que essa carreira do profissional da creche, ela tinha que ter uma formação, ela tinha que estudar. em 96, saíra o DB96, que define que esse profissional que atua na creche tinha que ter uma formação, e se é intitulado professor. O que acontece em Paulinha é que os últimos dois concursos já pedia a prova, pedia a titulação, porém, entretanto, deu-se o nome de educador, errou-se a família, colocou-se na família operacional. só depois tenta-se corrigir esse problema por um ato administrativo, fazendo uma lei, tentando corrigir esse problema, chamando, então, o educador, que fez uma prova, que tem titulação, que é e exercia a função de professor, porque não tem outro profissional na creche intitulado professor, é o educador. Ele é reconhecido como professor. Então, assim, eu acho que esse entendimento do que foi acontecendo historicamente com essa função. Se ela é constitucional, inconstitucional, acho que esse debate é bem maior, porque não foi só a Paulinha que fez, as regiões fizeram, muitas, muitas fizeram, por quê? Houve essa mudança que foi acontecendo com o passar dos anos e o entendimento do profissional que trabalha na creche, que hoje se entende como professor e não mais como babá ou recreacionista ou em diversos nomes que se tem. aí esse esclarecimento porque eu vi essa questão sendo falada e discutida e eu sou defendora, defendo, claro, o meu grupo de trabalho. Faço parte também do GPDISC que discute que é da Unicampo, um grupo de pesquisa. Então, eu tive a oportunidade de ir para outros países que também vi essa situação acontecendo, essa discussão de quem é o profissional que trabalha na educação infantil, na creche. Então, isso, a gente tem que trabalhar com muito cuidado mesmo nessa questão e compreender e tentar colher essa categoria que foi nascendo. Historicamente, ela foi nascendo e sendo construída. Então, é isso que eu gostaria de te estar deixando assim como um pedido mesmo para os meus colegas trabalhadores. Miguel. Eu quero primeiro agradecer o vereador, o presidente da produção por nos dar a oportunidade de estar aqui também aprendendo que é para a gente que faz o que eu faço. Isso aqui é um aprendizado muito. Tenho certeza que me tornarei melhor a partir de agora que for produzir informações a respeito da categoria. Mas o objetivo nosso mesmo é deixar aqui um recado, uma mensagem de que o servidor ele é o mais importante do que às vezes as pessoas pensam. O usuário e que quem toca a máquina, quem faz a cidade funcionar é o servidor. É meio pesado falar isso, mas não é o gestor. O gestor, o gestor ele vem e vai embora. Quem fica com as coisas ao servidor. Então eu imagino assim, um processo onde o servidor possa participar mais da produção das coisas da gestão. Ele tem que ser envolvido na gestão. E isso daí o gestor nenhum vai chamar. Eu vim aqui dizer o que eu faço. Eu vivo aqui na cidade onde eu moro, que eu fui à vontade para falar, que nós não temos uma política de planejamento. Onde o secretário de planejamento faz outra coisa menos planejamento. Então a gente precisa começar a pensar a cidade. Eu vi recentemente uma obra do Bosco em que ele fala que a gente tem que rediscutir a cidade, pensar a cidade. E tudo isso que está sendo feito aqui, Gustório, desse seminário muito bonito que nós estamos fazendo, nada vai andar se o servidor não se apropriar de tudo que foi aqui discutido. Então acho que isso é importante, a minha mensagem. Eu estou muito feliz por poder estar aqui e também de ver as impressões de vocês. Eu acho que quem tem realmente o poder, quem está hoje empoderado de tocar os destinos da cidade é o servidor. Muito obrigado. Paulo. Bom, agradecer o convite do Gustavo, a oportunidade de discutir várias ideias e ver que a maioria, a maioria de todos, pensando no coletivo, não só na sua função ou no seu departamento, secretaria. E ver se a gente consegue até antes de 2024, como ele falou, conseguir pelo menos passar de 50% de tudo isso que a gente discutiu. Obrigado. Uma parma mais a todos. Obrigado. Dá tempo de ler o textinho? Dá para ler? Um minutinho, menos de um minutinho.